Policiais civis aqui da cidade de Iaçu tomaram conhecimento de que uma pessoa estaria se passando por um sargento do exército. Uma prévia investigação foi iniciada e os policiais chegaram até a pessoa de Fábio Alves Conceição Santos. No momento da prisão se constatou que tratava-se na realidade de uma pessoa que já tinha praticado um crime de estelionato na região do Ceridó, na cidade de Currais Novos. Foi dada a voz de prisão, trazido aqui para a delegacia e se descobriu na realidade que ele tinha praticado vários crimes aqui no estado do Rio Grande do Norte. Inclusive locando alguns veículos e um desses veículos foi comercializado na cidade de Iaçu. Ele já havia sido preso na cidade de Currais Novos pelo crime de estelionato, se apresentando com uma falsa identidade como funcionário de uma empresa de energia. Juntamos outros elementos e aí realmente ficou caracterizado que ele estaria na cidade tentando aplicar golpes. Abordamos, conseguimos localizar uma das vítimas. Percebemos também que ele tinha alocado diversos veículos a uma alocadora local aqui da cidade. E tudo caminhava realmente para a aplicação de algum golpe na cidade de Iaçu. Foi quando a gente identificou uma vítima e aí realmente ficou configurado que ele, com um veículo alocado, ele trocou com essa vítima, recebeu um dinheiro de volta e com esse dinheiro ele passou a aplicar outros golpes na cidade. Doutor, você abordou inicialmente o suposto sargento do exército. Com ele, a polícia encontrou, além de carteira falsa, encontrou alguma arma, já que ele usava um coldre também do exército? Pois é, a informação é que ele teria uma arma de fogo, mas na conversa com o autuado ele disse que não, que ele dissimulava a arma de fogo segurando sempre o coldre. Não foi encontrado a arma de fogo, foi encontrado todos os utensílios, todos os equipamentos utilizados pelos militares, pelo exército especificamente, com a nomenclatura dele. Mas armas de fogo, encontramos um taser, uma lanterna com aquela máquina de choque, mas armas de fogo a gente não localizou com ele. Com relação ao Charles, morava na cidade de Açú há cerca de 11 anos, o que é que pesa sobre ele? Pois é, o Charles, apesar de ele ter sido vítima desse golpe, ele foi bastante resistente em via da delegacia. Nós não conseguimos, naquele primeiro momento, trazê-lo de forma amistosa, de forma consensual, e houve realmente a necessidade de uma insistência por parte de familiares e do próprio advogado, que outra estranheza. Como vítima, ele apresentou um advogado no lugar dele. Ao ouvir a delegacia, nós notamos uma inquietação, uma agitação na fala e no comportamento dele, e aí o tirocino impôs a gente uma análise quanto à qualificação dele. Aí a gente percebeu que ele tinha três mandados de prisão em aberto, ele responde três processos, é acusado de nove homicídios no estado de Pernambuco, precisamente na cidade de Jabotão do Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. Não chegou até a Polícia Civil qualquer informação quanto à, na cidade de Açú, prática deletiva por parte do Charles. Ele está na cidade há 11 anos, o que tínhamos realmente é que ele evitava embates, ele evitava exposição, realmente por pesar contra ele esses mandados de prisão, que são bem antigos. Os crimes foram cometidos em 88, 92, 2004, então são crimes antigos, ele há 11 anos mora na cidade e procurou manter a aparência, pelo menos, de um cidadão de bem. Charles é acusado da prática de nove crimes de homicídio no estado do Pernambuco. Crimes esses que ele chegou a confessar a participação em alguns e negou a participação em outros. Inicialmente ele confessou apenas um único crime, que teria sido uma vingança praticada por ele pela morte de um amigo que era policial militar, por três criminosos, e ele foi e se vingou e matou esses três criminosos. Posteriormente, numa conversa mais franca, ele também confirmou que houve uma participação, mesmo que singela, num outro crime, onde foram mortos, me parece, cinco pessoas, ou uma pessoa, e o homicídio das cinco pessoas, o crime cometido contra as cinco pessoas, ele realmente afasta qualquer tipo de envolvimento.